Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O Diretório Acadêmico da UERGS promove no próximo sábado, dia 8 de julho, um jantar em apoio ao Sétimo Salão Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, que neste ano acontecerá em Tapes. O jantar ocorrerá no CTG Província de São Pedro, com show de Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial e apresentações do projeto Fábrica de Gaiteiros e Invernadas. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo valor de R$ 25,00 com os acadêmicos ou pelo fone 997458196. O sétimo CIEPEX ocorre entre os dias 25 e 27 de outubro, em Tapes, com o tema Sociobiodiversidade na Costa Doce, Caminhos para o Bem Viver.